Pare, pare e pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Me admira que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo em seu corpo, ai que tesão Minha boca em sua boca, ai que sensação Me diga meu amor, o que é que eu faço pra você ficar comigo? Adoro teu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, acho o cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi o meu maior troféu Você tem o jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem o jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Pare, pare e pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Me admira que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo em seu corpo, ai que tesão Minha boca em sua boca, ai que sensação Me diga meu amor, o que é que eu faço pra você ficar comigo? Adoro teu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, acho o cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi o meu maior troféu Você tem o jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem o jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem o jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Louco de amor, louco de amor E uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Com o sorriso tão triste, o olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. E falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não senti o calor de alguém. Nem sequer ouvi a palavra, carinho, seu ninho, não resistiu. Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tanta coisa que a vida oferece. Que a gente padece, sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela nem disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. De onde ela veio, pra onde ela vai. Não sei dizer. Nunca teve amor, não senti o calor de alguém. Nem sequer ouvi a palavra, carinho, seu ninho, não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tanta coisa que a vida oferece. Que a gente padece, que a gente padece, sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. De onde ela veio, pra onde ela vai. Não sei dizer. Não sei dizer. Não sei dizer. Eu tenho uma boca que arde como sol O rosto e a cabeça quente Oh, Madalena, vou embora E agora ninguém vai pegar a gente Dei minha viola no pedaço de pão Um esconderijo e um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não, querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu Eu nem me lembro Abraça minha vida Me leve em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Vejo cidade, fantasmas e ruínas A noite escuto o seu lamento São pesadelos e abenço No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro Será que eu dei um tiro no cara da cantina Será se eu mesmo acertei seu peito Vem, vamos voando minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra Na sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários E olhar os solitários viajante Beber, cantar, matar a minha sede Lá longe, onde tudo é verdejante O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brincos e ouros, botas coloridas Nós dois é aprisionado nessa lenda Ouço o trovão, pensa que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou deliro Depressa, pega a arma, Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos de outra cena Não chore, não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu, eu nem me lembro Abraça minha vida, me leve em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos E logo no paraíso, eu nem me lembro É pra tomar cachaça, moçada Eu tive o amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Fui rico de amor Fui rico de amor Fui rico de amor Com sabor Com sabor de saudade Com sabor de saudade Com sabor de saudade Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece São coisas que a gente não esquece São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor 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 Te conheci criança, quando você morava na aldeia Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés Sempre despenteada, saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abandando a peneira, na colheita do café O tempo transformou, aquela menina feia O corpinho de sereia, um encanto de mulher Queria tanto ser, o seu primeiro namorado Seu marido apaixonado, cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola Pra com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você Pudesse ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chica Nem a sandaia Nem a sandaia te amarra Ficou moderna agora Lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no altar Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita e atraente Um encanto de mulher Queria tanto ser, o seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Aquela que tanto me amava não dei atenção Uma carta alguém jogou em meu quintal Minha mulher achou Este foi o meu mal Alguém que sabia de tudo e fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Uma carta alguém jogou em meu quintal Minha mulher jogou em meu quintal Minha mulher achou Foi embora pra longe Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz E essa vai pros corações apaixonados Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida O que passava Nos falamos uma vez E saímos a vendar Na madrugada O vinho foi o púlpice De toda aquela festa De palavras E depois de um longo beijo Nos amamos E casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil levar algo pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Repetir nossas vidas separadas E depois de um longo tempo E depois de um longo tempo De engano Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos E hoje meu mundo não tem graça E hoje meu mundo não tem graça Vou andando pelas ruas Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais E como a tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo Vou tentando Começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos Noite de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou para ver com testosterona Ah 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 E essa eu quero dedicar Pra todas as mães do Brasil Ricardinho do Recife, ao vivo Mamãe, toda minha vida eu devo a você Nas horas felizes que eu tive junto com você Também nas horas de dor que você passou Para me ver nascer Mamãe, tudo o que sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinhos ganhava Que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor É completa de amor É paz, é meu guia Dedico a você Toda minha história Fiz só pra você A minha poesia Fiz aqui do coração Essa bela canção Pra contar minha vida E dizer que mamãe É a razão de todo Esse meu sucesso Nos palcos da vida Dedicado pra todas as mães Mamãe, você é uma flor É completa de amor É paz, é meu guia Dedico a você Toda minha história Fiz só pra você A minha poesia Fiz aqui do coração Essa bela canção Pra contar minha vida E dizer que mamãe É a razão de todo Esse meu sucesso Nos palcos da vida Ricardinho do Recife É só paixão Vamos mandar essa canção Pra esses casais maravilhosos Que tão dançando aí Apaixonadamente Com o Ricardinho do Recife Eu existirei pensando No que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei Eu já gostei muitas vezes E até brinquei com amor E já não quero mais nada Eu vivo só pra amar você No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar Eu sempre busco em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito Poder então se afastar Mas quando acordo a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem seus carinhos Vivendo sem seus carinhos A minha vida é chorar Meu bem No meu castelo de sonho No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu castelo de sonho No meu castelo de sonho No meu castelo de sonho Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar É a água É a água, vovó É a água, vovó Quero te falar uma coisa Que já não cabe meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu coração Não deixe o meu corpo sem comer Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se perca de mim Não deixe o meu coração Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor Meu doce amor Meu doce amor Meu doce amor Lusa preferida A raio de luz Iluminou Toda a minha vida Que me deixe o meu coração Que me deixe o meu coração Não deixe o meu coração É a minha vida Foi em tanto amor que eu lhe dei E eu nunca pensei que ela fosse mudar E agora só resta esquecer Pois não posso viver sempre a lamentar Talvez ela seja feliz Pois o bem que ele fiz com desprezo pagou E partiu deixando a tristeza E a incerteza de um novo amor Só lembranças, só lembranças, só lembranças E nada mais O ingestador me carrega Talvez ela nega o quanto eu lhe quis Nos braços de outra qualquer Eu procuro esquecer que me fez infeliz Mas é grande a minha dor Eu sei que não vou ser feliz nunca mais Vai lembranças pra longe Pra ver se eu consigo outra vez minha paz Só lembranças, só lembranças E nada mais Só lembranças, só lembranças Só lembranças de alguém que se foi E levou minha paz E levou minha paz Estão vendo esta mulher Bebendo de mesa em mesa Ninguém sabe da tristeza De uma grande traição Que ela tem no coração Todos querem condená-la Todo mundo quer julgá-la Sem ouvir sua razão Ela foi traída e tem alma ferida E não pode esquecer E não pode esquecer Vive nesta vida por necessidade E não por prazer Ela é tão boa Ela é tão boa Ela é tão boa Que até perdoa A quem lhe condena Talvez seja isso que fez Jesus Cristo Perdoar o Madalena Estão vendo esta mulher Bebendo de mesa em mesa E não por prazer Ninguém sabe da tristeza De uma grande traição Que ela tem no coração Todos querem condená-la Todo mundo quer julgá-la Sem ouvir sua razão Ela foi traída E tem alma ferida E não pode esquecer E não por prazer Vive nesta vida Por necessidade E não por prazer Ela é tão boa Que até perdoa A quem lhe condena Talvez seja isso que fez Jesus Cristo Perdoar o Madalena Talvez seja isso que fez Jesus Cristo Perdoar o Madalena A cantora A cantora Passou, sente aqui na minha mesa E me traga uma cerveja Que eu quero é beber Se tiver tempo, sente um pouco aqui comigo Eu te conto a minha vida Tudo em conta de você Passou, amei muito uma mulher Que dizia me amar E com o outro foi embora Amigo, dói demais essa paixão Se eu cair aqui no chão Quero me adormecer Amigo, dói demais essa paixão Se eu cair aqui no chão Quero me adormecer Se agora for amor Eu depoio ao seu favor Não vou lhe fogar a ponta Eu também amei alguém Que dizia me amar E com o outro foi embora Me amou igual a sua Vamos beber pelas ruas Estamos na mesma paixão Amigo, eu não posso aceitar Que alguém possa enganar meu coração Amigo, você disse a verdade Amigo, você disse a verdade Também não posso viver nesta ilusão Que guarde-me, eu não posso ver nesta ilusão Se agora for amor Eu depoio ao seu favor Não vou lhe cobrar a ponta Eu também amei alguém Eu também amei alguém Que dizia me amar Amigo, eu não posso aceitar Que alguém possa enganar meu coração Amigo, você disse a verdade Também não posso viver nesta ilusão Que guarde-me, tu, 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 tu Vamos matar a saudade, minha galera Benzinho Por que deixou-lhe assim? Sozinho E triste a recordar Sem seus beijos Seus carinhos Sem seu modo De falar Não consigo Viver assim Benzinho Tenho a dor De mim Benzinho Não sei qual a razão Anjinho Esse é o meu coração Não consigo Não consigo Te esquecer Sem teus beijos Não sei viver Não resisto A tanta dor Não sei por que você Não quer me dar o seu amor Oh, oh Benzinho Por que deixou-lhe assim? Sozinho E triste a recordar Os seus beijos Os seus beijos Os seus beijos Seus carinhos Os seus beijos O seu modo O seu modo De falar Não consigo Viver assim Benzinho, tenha dó de mim Bozão, brigadinho do Benzinho Gatinho do Recife Quando vi você chegar Meu coração disparou Amor, quero teu abraço Teu olhar me entendiçou Teu sorriso me prendeu Amor, quero teu abraço Amor, hoje eu tô feliz demais Amor, você trouxe a minha paz Sou feliz com você Quando vi você chegar Meu coração disparou Amor, quero teu abraço Teu olhar me entendiçou Teu sorriso me prendeu Amor, amor Amor, quero teu abraço Amor, amor Eu tô feliz com você Amor, você trouxe a minha paz Sou feliz com você Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Quero ver a galera dançar Ou de casa ou de fora, se for a saudade eu vou embora Diga pra felicidade, pois a solidão tá fora Ou de casa ou de fora, se for a saudade eu vou embora Eu agora estou vivendo, o amor que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Dei em todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora, se for a saudade eu vou embora Diga pra felicidade, pois a solidão tá fora Ou de casa ou de fora, se for a saudade eu vou embora Eu agora estou vivendo, o amor que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Dei em todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora, se for a saudade eu vou embora Diga pra felicidade, pois a solidão tá fora Ou de casa ou de fora, se for a saudade eu vou embora Música 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 Música